Os jovens, então vamos ouvir também um pouco desse panorama com o Bruno. O Bruno, ele tem formação em teologia, é graduado e mestre em filosofia e doutor em economia política mundial. Além de ser pai, pesquisador, pai da aluna, querida, pesquisador, tem livros na área, então seja muito bem-vindo, muito bem-vindas. Pode ser para a próxima apresentação com o tema juventude, então vão tomando os lugares para a gente ouvir o companheiro Bruno. Bom, vamos com isso aqui mesmo. Obrigado, Paulinho. Bom dia, minha gente, fala aí, tudo bem? Primeiro, grato pelo carinho, pelo apoio, valeu Maria por toda a apresentação também, para aprender muito contigo. Valeu Angélica e Beoso pelo convite. E, para começar, eu achei engraçado o dia que o Beoso foi me convidar, ele me ligou no telefone, falou, Bruno, conversar sobre juventude, estudo, trabalho e tal, foi massa. E eu te aconselho a conversar com os jovens, trabalhadores, sobre o que eles estão sofrendo e tal. Eu acho que isso é bom, eu chamo isso de sexta-feira, porque é mais ou menos como eu encontro meus amigos, a gente fica conversando sobre elas lamúrias, trabalho precarizado, semeia, essas coisas todas. Mas aí estamos, não é? Então, eu acho que talvez, pelo fato de ser jovem ainda, eu saiba alguma coisa na sofrência do que a gente passa. Mas, mais importante do que isso, é a gente entender a dinâmica social que faz a gente sofrer o que a gente está sofrendo. Então, eu vou até evitar, os slides são meramente ilustrativos mesmo, quase sem muita função, só para a gente não dormir olhando para a minha cara, talvez tenha alguma coisa mais interessante para ver ali. Mas a proposta mais, como é que fala, formal, cheia das nove horas, acadêmica, essa coisa toda está no texto. Então, ela vai estar mais estruturadinha. Aqui eu vou tentar apresentar de uma maneira mais didática e provocativa também. E dentro de, se nada der errado, 30 minutos. Então, vamos tentar fazer isso, para não perder o nosso momento de diálogo, de discussão, que eu acho que é mais importante do que ficar uma palestrinha. Mas, bora lá. Dados, vocês devem ter ouvido bastante com Fausto e com Darim, então, eu vou evitar de falar de números. O que mais importa, como eu acabei de comentar, é a gente entender a dinâmica da reprodução social que pressiona a força do trabalho da juventude, ou que pressiona os jovens que estão no mercado de trabalho. Então, o que eu vou tentar conversar com vocês, tentar compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido, é sobre como se dá a reprodução social, que a gente já vai definir o que é reprodução social, como ela ocorre, e na dinâmica dessa reprodução, como que a juventude é pressionada. E aí a gente pode ir para os números, essas coisas todas, porque aí vai fazer sentido. Porque eu posso chegar aqui e descrever um monte de coisa. 55% da população desempregada é jovem, entre 14 e 24 anos. Ok, é um dado. Do outro dado, do outro dado, do outro dado. E isso não me mostra qual é a dinâmica que faz esse dado não ser superado. Você vai ver, provavelmente, qualquer instituto liberal, safado que tenha por aí, vai falar, olha, que tem muito desemprego entre a juventude. Solução, criar emprego. Sim, parabéns. Olha, o pessoal está sofrendo, que não tem qualificação. Então, a solução, vamos mudar a educação para o pessoal. Saca? Eu vi o número, tenho uma resposta, não vi como a dinâmica funciona, e parece que, então, está tudo bem. É só botar emprego, é só dar educação. Como que a gente vai fazer isso? Quais são as soluções? Quais são os mecanismos? Então, essas provocações, elas estão, inclusive, durante todo o texto, no Livinho, se vocês puderem dar uma olhada depois. Mas, por isso que é importante a gente dar um foco maior nessa dinâmica. Como ela funciona? E não o número, porque o número vai dizer, tem um déficit aqui, tem um déficit lá. Como você soluciona? Ah, criar emprego, dar educação. Bom, isso não é solução se eu não entendi qual é a dinâmica que está criando esse problema. Beleza? Então, bora lá. Por favor, André, valeu, irmão. Vou começar com uma coisa que parece ser óbvia, mas o óbvio, como diria um professor meu de... Muitos anos atrás, eu já perdi as contas, quase 15, quando eu estava na faculdade, eu tenho 34, vou fazer 35. Então, quando eu estava na faculdade, muito tempo atrás, ele dizia que o óbvio não é simples. Pode ser óbvio, mas ele não é fácil, não é simples, não é uma coisa que você capta... Ah, é óbvio, ok, mas isso não significa que você tenha entendido o que aconteceu. Então, parece meio óbvio, mas a pergunta, o que você quer ser quando você crescer? Não tem sentido para todo mundo. Ela não tem sentido. Não tem um significado que dê razão de ser. O que você quer ser quando crescer? Isso se você está em uma classe média baixa, classe média, o pai e a mãe têm alguma relativa estabilidade de trabalho, que talvez tenha conseguido garantir uma educação, além de que depois você pode fazer um estudo técnico, alguma coisa assim, conseguir uma qualificação mínima para ter um emprego formal, você começa a falar, pô, eu queria fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Se a família, nos últimos 100 anos, vou dar o caso da minha, teve uma relativa ascensão social, foi capaz de ter o primeiro formado na faculdade da família, de fazer doutorado depois de 100 anos. Beleza? Por causa de política pública, por causa de um monte de conjuntura e tudo mais. Mas, para essa pergunta ter sentido, precisou passar algumas gerações, em situações muito específicas, para o camaradinha falar, pô, eu quero ser tal coisa. E descobrir que não estou conseguindo ser o que eu gostaria. Porque o mercado não está muito fácil para a juventude, como a gente vai ver. De todo jeito. Por que eu quero começar com essa pergunta? O que você quer ser quando você crescer tem sentido? Dependendo do território que você mora. Está perto ou está longe do centro urbano, onde tem maiores serviços? Depende da renda familiar, como é que ela é. Ela garante o suficiente para você ter acesso ao básico de comida, de poder só estudar, de não precisar trabalhar desde pequeno, de não precisar ajudar em casa, que seria o trabalho doméstico não remunerado desde pequeno, com os irmãos, com as irmãs e tudo mais. Como é que funciona isso? Está perto de UBS? Não está. Pois faz diferença danada. Você precisa de atendimento, ser acompanhado, tem médico da família na região, como é que funciona? Então, todas essas camadas que a gente pode ir colocando, em que estado do país você mora, é no centro e na periferia da cidade, é numa cidade, você mora no campo, acesso a cabeamento de internet, tem... Todas essas coisas determinam o sentido do que você quer ser quando você crescer. E como que um grupo pode ter sentido e outro não? O que faz com que isso não tenha sentido? Qual é a dinâmica? Aí a gente vai falar. Desigualdade. Sim. Mas por que há esta desigualdade? Como ela é reproduzida socialmente? E esse é o ponto. Pode passar a cidade para mim, irmão, por favor? Bem-vindos ao tema que muitas vezes some nos nossos debates, classe social. E faz um tempo que muitos dos nossos movimentos param de falar de classe. Quando fala, fala de classe, e classe é quase que a identidade que você tem. E aí eu achei engraçado, uma vez que fui em um evento ecumênico, de lançamento de questão de fé e política, e o pessoal, em todo o glossário que eles fizeram de fé e política, não tinha a palavra classe, não tinha o termo classe. E aí eu falei, pô, pergunta aqui, classe, religião, tem a ver? Porque não tem o termo. E aí o pessoal ficou, não, é que... Aí começou um debate que ficou meio perdido, que ninguém falava de classe social, porque não tinha classe, parecia que classe não faz parte da religião das pessoas, não interfere nisso, não interfere no dia a dia de ninguém. Eu falei, e classe? E aí o pessoal, na hora que isso, porque eu fui o primeiro a perguntar. Então, todo mundo que se apresentou depois falava, eu sou fã de tal, moro em tal lugar, sou de tal gênero, faço de tal gênero, e sou da classe trabalhadora. Eu falei, legal, mas não é identidade, você sabe, não é assim. Classe social é mais complexo do que dizer que eu trabalho ou não. Eu preciso saber o que significa isso. E como as classes sociais se reproduzem. Porque uma coisa é eu ser classe trabalhadora morando no Capão Redondo, onde eu moro. eu moro em uma região com acesso fácil à metrô. A minha filha estudou em uma creche muito boa que tem lá. A creche municipal, muito massa, meu filho está estudando lá, pô, show de bola. Mas o cara que está mais para frente, seguindo a estrada de tapiceria, já não tem os privilégios que eu tenho, e eu estou falando da periferia da cidade de São Paulo. Vamos vindo para o centro. Ou seja, você é da classe trabalhadora, mas está completamente diferente o privilégio que você tem por estar em uma determinada posição e não em outra. E isso interfere no sentido da frase o que você quer ser quando crescer. Então, classe social, claro, sou trabalhador, mas o que isso significa quando olhamos para a estratificação da sociedade brasileira? Já comentei isso, mas vou passar mais um pouquinho. Classe se reproduz pelo acesso a privilégio. Se você tem monopólio sobre certos privilégios. Então, recurso vital, estímulo social. Como assim? Ué, capacidade de concentração não é uma coisa que você nasce com ela. Como eu tenho uma filha, eu estou descobrindo isso diariamente. ter a disciplina de sentar e concentrar em uma atividade é algo que você aprende. Ser capaz de estar ali focado, fazendo uma coisa só, é algo que você aprende. Prestar atenção em letras e estar focado em letras por horas é algo que você aprende. E não é que você aprende porque alguém te ensina. Por exemplo, meu pai tinha livros em casa. E ele trabalhava fora, mas chegava em casa e gostava de ler. Minha família é de família... Eu sou de família religiosa, evangélica, pentecostal. Sou de tradição pentecostal. E aí, meu pai não lia muito os livros da igreja, livros da revista, essas coisas, a Bíblia. A pessoa lê muito nas igrejas pentecostais. Então, livro, leitura, era um negócio que para mim chamava muito a atenção. Falei, que da hora, o cara lê muito. E tinha um laço afetivo, porque era o momento que ele estava em casa, ele chegava em casa e ele estava lendo. Que da hora. Eu gosto disso. Isso me abriu um laço de afetividade com aquele negócio ali, que é maravilhoso. É diferente se o meu pai não fosse um leitor, ele fizesse outra coisa. O que seria uma atividade tão importante quanto? Jogar bola. Meu pai não sabe, não consegue ficar em pé com as duas pernas direitas, porque jogar bola é horrível, péssimo. Fui aprender a jogar bola com os moleques da rua. Aí sim eu vou aprender, em casa não dava. Mas meu pai não sabe jogar bola. Então, esse laço eu não teria com ele. Mas se fosse o jogador de futebol, eu quero ser também. Num primeiro momento, eu vou imitar essas pessoas que eu amo, que eu gosto, e vou aprendendo, tentando reproduzir as atividades que elas fazem. Parece besteira, mas isso é muito sério. Capacidade de projetar a médio e longo prazo, fazer planos. pra você poder fazer um plano familiar. Não, a gente vai guardar esse mês, mês que vem a gente fazer isso. Tem que ter, mano, porque se você não tem, você não planeja, você vai fazendo, é um dia por vez. Então, todo esse processo, você não está, não nasce com isso aí. Então, ele é reproduzido de acordo com a classe social a qual você pertence. Então, você tende a ter certas habilidades, certas capacidades, desde o seio familiar. Não é na escola, é em casa. Aí você pega lá, como a Maria tinha comentado com a gente, como é que é uma base familiar, família tradicional brasileira, mãe solteira, dois contra o mundo, mãe solteira de um promissor vagabundo, como diria o Mano Brown. Então, é mãe solteira, e o moleque, ou vários moleques, junto com a tia, junto com a irmã, junto com a avó, essa estrutura familiar, como ela funciona? Eu leio um livro para minha filha, que ela ganhou de aniversário, que é a história de um menino que ficou curioso e de um autor muito legal, chama Caio Zero, o nome da autora, eu recomendo, é muito massa. Mas é de um menino que ele achou curioso, que toda vez que ele acordava, ele acordava em uma cama que não era dele. E aí o livro é a trajetória dele tentando descobrir o que acontece. No final, você descobre, sem palavras, só com imagens, no final, que a mãe dele, antes de sair para trabalhar, de madrugada, levava ele para a casa da vizinha, deixava ele lá e saia para trabalhar. Então, ele passava o dia na casa da vizinha. E isso altera a maneira de você ser no mundo, altera os recursos que você vai ter, as possibilidades de planejamento, de interpretação da realidade. Então, você ter certos estímulos sociais, recursos vitais, uma formação qualificada, ter tempo para estudar, você ter tempo para estar ali se formando, é engraçado que na creche municipal, por exemplo, as aulas normalmente são de sete e meia às quatro e meia da tarde. Quem termina o expediente quatro e meia da tarde? Entendeu? Quer dizer, mesmo em uma creche municipal. Mas aí, se você vai pagar uma particular, com uma fortuna, impressionante como é caro, no bairro mesmo, crechinha de bairro, aí vai até às sete da noite se bobear. Aí, pô, massa, hein? Olha a diferença. Que tipo de trabalho você consegue interromper às quatro e meia da tarde? E qual que você não tem? Eu pago a babate a hora, vai até mais tarde. Saca? Então, essas coisas são importantes. E estabilidade de serviços. Onde você mora? Tem que ficar mudando de casa em casa todo mês, todo ano, tudo direto, cada hora você está em um canto. Ou você não, sempre cresceu no mesmo bairro, num lugar super tranquilo, tal, tal, tal. Ou você vive na lógica de condomínio, que é tudo que tem no mundo, eu tenho dentro do condomínio para não ter que sair do condomínio. Pô, a estabilidade que você tem, nada te toca, você vai ter tempo para estudar, para se formar, para fazer a coisa toda. Então, classe social se reproduz através de privilégios sobre monopólios. Aí você fala, pô, claro, mas eu não sou rico. Exatamente, eu também não. Mas a gente tem monopólios sobre certos privilégios. E por que isso é importante? Porque a minha filha, eu vou fazer de tudo para que ela tenha acesso a esses privilégios. aí pegou. Agora a gente começa a falar de reprodução social dentro das classes. Eu quero que a minha filha tenha uma educação massa. Então, na hora que terminar o período da creche municipal, eu vou tentar pagar uma escolinha para ela. Não vai ser fácil. Vai ser caro. Do bairro, eu estou falando, porque estou olhando no meu bairro mesmo, por aquelas escolinhas pequenas, vai ser caro. Beleza. Eu preciso que ela tenha um acesso a serviço de saúde bacana. Ela tem um problema crônico no ouvido dela, ela precisa de um acesso a serviço de saúde. Se ela não tiver, dificulta para caramba. Então, eu vou tentar fazer de tudo para que ela consiga esse acesso. Eu queria que ela fizesse faculdade. Não sei como vai ser. Então, eu vou fazer de tudo para garantir que ela tenha esse acesso a serviços. Foram serviços que eu pude ter, mas que não necessariamente eu vou garantir para ela, mas eu vou fazer de tudo para isso. Agora, imagina nas classes em que você tem mais estabilidade e mais renda. Quantos médicos você sabe que o pai era médico, que o vô era médico, que o bisavô era médico, que em 1632, quando começaram a praticar medicina em algum lugar na Europa, o cara já era médico? Então, quantos são advogados, que o pai era advogado, que o tio era advogado, que o vô era advogado, que a família era advogado, que a família... e assim a gente vai pegar várias carreiras de classe média. Porque vai ter um ali que segue a carreira do pai, os outros irmãos vão fazer uns outros trabalhos mais diferentes, vão para o marketing, vão para a publicidade, não sei o quê, mas pronto. Classe social se reproduzindo, preparando uma nova geração para substituir a força de trabalho da geração anterior. Não é isso que está fazendo? Então, o pai está preparando o filho para substituir ele no mercado de trabalho. Só que, da cabeça dele, ele não está fazendo isso. Ele está cuidando da próxima geração para que ela prevaleça, que a família não morra, que a sociedade continue. Mas, do ponto de vista social, é substituição da força de trabalho. O médico vai precisar ser substituído. O advogado vai precisar ser substituído. O operário vai precisar ser substituído. O pedreiro vai precisar ser substituído. E assim vai. Então, a gente vai precisar dessas dinâmicas de substituição da força de trabalho. E a gente prepara a próxima geração a partir das nossas classes. Com monopólio de privilégio, a gente vai reproduzindo classe social e preparando uma nova juventude trabalhadora que já nasce estratificada. Você não tem um reset. A próxima geração já está sendo formada dentro da estrutura das classes sociais. Beleza? Então, só para dar uns nomes. Eu vou citar o Vim, esse camaradinho aqui com sobrenome impronunciável, que ele é... Não dá para ver. Impronunciável. É o Vim. É o grande Vim. E é engraçado, porque ele é holandês, mas ele estava na América Latina desde a década de 70, final dos anos 60 e começo dos anos 70. Então, eu só escrevi em espanhol, essa coisa toda, morou na América Central, há muito tempo, até morreu no ano passado, faleceu, fez sua passagem, e aí, como homenagem, inclusive, porque é um cara que eu admiro demais, muito camarada, e ele mesmo aceitou que a gente só chamava ele de Vim, porque isso aqui não dá. E aí, beleza. O Vim, ele tem três termos que ajudam a gente a entender bem o que a gente está falando. O primeiro, dentro da reprodução social, que é essa dinâmica da gente organizar a vida para que ela continue funcionando. E já já a gente vai voltar nessa questão do que significa reprodução social. mas vamos imaginar, força de trabalho está sendo feita para substituir a força de trabalho que está morrendo ou que está envelhecendo ou que está ficando mais fraca. Certo? Beleza. Isso, a gente vai chamar de substitutibilidade, ou nome bonito, da força de trabalho, ou substituição da força de trabalho. Vai sair um e vai entrar outro. Vai sair um e vai entrar outro. qual é o problema? Quanto tempo um médico leva para se formar? Uns 10 anos, 11 anos, 12 anos? Aí, beleza, fez lá uns 10 anão, 11 anos, sei lá quantos anos esse cara estudou. Foi investimento nessa mão de obra, mano. Eu não posso queimar ela em 10 anos. Ela vai ter que durar. Porque a gente gastou socialmente muito recurso para esse cara poder ser médico. Vai durar, meu querido. Então, ele vai trabalhar por muito tempo. E o tipo de trabalho dele talvez não seja tão desgastante, dependendo da função que ele ocupa, a carga horária que ele tem de trabalho, começa a atender mais em consultório, fazer consultas, tal, não sei o que lá. Vai ser um profissional que vai receber altos salários, porque teve um grande investimento na formação dele, e vai trabalhar por muito tempo. Advogado, mesma coisa, juiz, a mesma coisa, muito tempo. Professor universitário, a mesma coisa, por isso que fica lá com 300 anos e continua dando aula. Gostou muito. Então, é isso. Vai ficar lá. Então, vai surgir um novo médico, e ele não vai imediatamente substituir o anterior, porque os dois estão ali ainda. Então, vai ter que ou criar novos postos, ou eles vão ter que se ajeitar, receber menos, criar um consultório da família, fazer um outro e ajeitar, porque não dá. Agora, vamos pensar em um outro tipo de trabalho. O cara que trabalha como motorista de ônibus. Esse trampo é embaçado, e cansa para caramba, e desgasta muito. Ou o cara que trabalha de pedreiro, formal ou informal, gasta muito da força de trabalho, desgasta muito rápido. Começa a trabalhar com 16 anos, muitas vezes antes, já de auxiliar de pedreiro com os pais, ou com o tio, ou com alguém, gasta essa força de trabalho muito rápido, chega nos 30 e pouco, já está todo zoado, está trincado, mas costa doída, já com muito problema de saúde, beleza, está complicado, essa força de trabalho já está muito mais fraca. E chegou um moleque de 18 que está no pique, e o de 30 e pouco já está, mano, não aguento mais, não, porque eu desgastei muito. Essa substituição é mais rápida, concorda? Então, o cara que tem um trabalho físico, mais bruto, com certeza na periferia, com menores salários, vai ser substituído mais rápido. E vai chegar um mano já correndo querendo tomar o lugar dele, e precisando. Então, o salário vai lá para baixo. Se esse cara não conseguir trabalho, quem vai cuidar dele? Então, o pessoal da limpeza urbana, mesmo as mulheres trabalhando como diaristas, vai desgastando extremamente a força de trabalho. Todo esse processo é isso, e já vai chegar alguém com muito mais pique, e já substituindo mais rápido a força de trabalho. Então, mesmo na substituição da força de trabalho, você tem diferença entre quem é mais rico e quem é mais pobre, entre quem é classe média e quem é sabotado, entre quem é classe média e quem é completamente lascado. Então, essas coisas são importantes. E a outra coisa é a rotação da força de trabalho. que a gente não está falando de substituição, do mais novo para o mais velho. A gente está falando interno. Que é o quê? A gente fica rodando de emprego. Eu estou competindo com mais de trocentas outras pessoas pela mesma vaga. Aí você vai de telemarketing no dia, depois você conseguiu um trampo dentro do mercado, depois você conseguiu um trampo em uma agência de sei lá o quê, e você vai rodando de trabalho e disputando com o pessoal da sua própria geração. Então, você tem que disputar com o pessoal da geração mais velha e com o pessoal da sua geração. Ao mesmo tempo. É a rotação de força de trabalho. Substituição de força de trabalho e rotação da força de trabalho. A gente vai rodando de emprego em emprego, caçando um informal ou qualquer coisa para a gente fazer. E aí, por último, a gente já comentou, mas só para não esquecer, é a diferenciação da força de trabalho. Uma coisa é você ser formado para ser médico, outra coisa é você ser formado para ser o que der. E não é uma escolha sua. Que fique muito claro. Assim como o camarada da classe média que, nos últimos 20 anos, conseguiu acessar a universidade e planejou uma carreira. Ele falou, cara, consegui, graças ao SISU, graças a não sei o quê, graças a não sei o quê, ser engenheiro. E agora tenho que trampar de Uber. Porque não tem vaga. Sacou? Não dependeu desse camarada. Dependeu da reprodução social. Você pode ter se qualificado, você pode ter melhorado o estudo, você pode ter conseguido um trampo melhor. Mas, dentro da sua classe social, a pressão é tão maior que você não consegue competir com os demais. Então, cara, classe social é muito importante, porque, mesmo que você melhore muito a qualidade de todo mundo no estudo, e as classes? Como é que fica? Não sei se chegaram a comentar aqui nos últimos dias, mas é mais ou menos isso que tem sofrido a geração que se formou, fez até mestrado, alguma coisa assim, nos últimos anos, pelas políticas afirmativas necessárias, fundamentais, as costas fundamentais. Sem isso aí, eu não tinha feito faculdade. Agora, e aí? Quando chega para o mercado de trabalho é que não tem vaga, que não foi produzida a vaga qualificada. E quem vai produzir essa vaga? A empresa? Qual a empresa? Aí, já, já a gente chega lá. Vamos lá? Mais um pouquinho? Por favor, mano. Bom, isso aqui é só, é uma divisão por renda, com a qual eu não gosto. E a gente já vai superar ela rapidinho. Mas ajuda a gente a entender várias coisas. A gente teve uma melhoria social interessantíssima de renda. Quanto mais para baixo da pirâmide, mais pobre você é. Quanto mais para cima, menos pobre você é. Ou rico, efetivamente, você é. Então, a gente vai olhando como era em 2003 e 2013, só para pegar esse recorte enquanto a gente estava na onda lá em cima, a gente teve uma melhora de renda de muita gente, especialmente do grupinho do meio ali, que é a chamada classe C. O pessoal chama, que eu não gosto muito, que é a classe média. Mas não é classe média, classe média. Não, classe média. É o cara que tem um trabalho estável. Classe média mesmo. Trabalho estável, equilibrado, você é um batalhador, para estudar você tem que trabalhar de dia, estudar à noite. Essas coisas. É disso que a gente está falando. Estão falando do cara de... Vamos lá. Próximo slide. O que vai ficar melhor do que a gente vê de renda? É melhor ver isso aqui. Pronto. Agora a gente vai falar de classe. Não vamos falar de renda, porque a gente viu que teve melhoras, mas a gente teve melhoras dentro dessa estrutura aqui. E isso é importante. É genérico, é bem... relativamente simplificado, mas ajuda muito a compreender. O capitalista, a gente já sabe, é o cara que é dono de meio de produção, mandando a bagaça toda, decide para onde vai a coordenação do nosso trabalho. Ele decide para onde vai o investimento, o que a fábrica vai produzir, para onde vão os recursos do capital. Então, vamos deixar de lado, porque ele não faz parte da nossa classe, ele só está decidindo sobre a gente. Deixei lá. Vamos para a hora que começam os trabalhadores. Embaixo do capitalista, ele tem os CEOs, que o pessoal fala hoje lá. O gerente, o administrador, o cara que coordena a grana toda. São grupos ricos, muito ricos, mas não são capitalistas. Que são presidentes de empresa X, de fundo de investimento não sei o quê. O pessoal que gere o dinheiro. Porque o cara só tem dinheiro, mas quem gere é alguém que está ali fazendo conta para ele. Nem isso o capitalista faz. Ele dorme. O que ele faz na vida é nada. Alguém está trabalhando para ele. Então, está. Tem os gerentes, os administradores, a grande equipe que fica olhando o número para ele. Essa galera tem muita grana. E decide o que o filho vai fazer. O filho pode falar, o que eu vou ser? O que eu quiser. Você é influencer. E aí vira influencer. E aí fica fazendo vídeo da casa que ele tem em Miami, não sei o quê, e a galera vai achar massa, não sei o quê lá. Beleza. Pode fazer o que quiser. O moleque está salvo. Abaixo dele, nós temos o pessoal que tem um trabalho muito qualificado, recebe uma boa grana, mas o trabalho deles é duro, no sentido de que é de manutenção do sistema, que nós, às vezes, chamamos de profissional liberal. O que é o médico? O que é médico é de manutenção do sistema? Está com dor nas costas? Toma o remedinho e volta a trabalhar, querido. Então, você não vai... Não, não. Mantenha esse negócio funcionando. O juiz, o que é? Manter a ordem da lei, para que não seja quebrada a lei, porque se a lei for quebrada, o sistema produtivo entra em um problema danado. Por exemplo, se nós começamos a desrespeitar a propriedade privada, talvez nós tenhamos um colapso social interessante, ou talvez complicado, mas ele tem que funcionar. Então, o juiz está lá para isso. O professor está lá para isso. Manutenção do sistema. Preparar e formar a próxima geração. Que vai lá trabalhar. Então, os chamados profissionais liberais. E tem aí também os pequenos e médios empresários, que normalmente são terceirizados de grandes empresários, mas estão nesse bolo. Aí vem a galera que é do trabalho qualificado produtivo, que é o cara que é operário, ou trabalhador assalariado no campo, na cidade, que está estável, mas não é aquele trampo qualificado, tipo um médico que você fica 10, 12 anos para se formar, ou juiz, advogado, sei lá o que lá. Não é o mesmo professor universitário, essas coisas. É o cara que tem que trabalhar muito, mas ele tem privilégio. Tem salário. Tem décimo terceiro, tem carteira assinada. Mora em uma casa estável, que não está caindo necessariamente. Não tem que ficar mudando de um lugar para outro. Tem relativa estabilidade. Está lascado. Mas é relativa estabilidade. Em relação a quem? A quem é um trabalhador sem qualificação. Que vai fazer trabalho braçal, trabalho reprodutivo assalariado, cuidado doméstico. Uma série de outras atividades que você não precisaria ter uma grande formação, mas você precisa de grana, mano. Então, você está correndo atrás, vamos viver e bora lá. E aí a galera abaixa ainda que é aquele que não tem qualificação e não foi absorvido no mercado. De jeito nenhum. Nem informal, o cara nem sabe mais o que está fazendo. E sabe, Deus, como a gente sobrevive. E vai vivendo de bico, de correria, de fazer troca aqui, de dependência de comunidade, dependência de organização local, às vezes de ter que entrar para o crime, de ter que entrar para rendas alternativas, fazer outras coisas, porque não está sendo absorvido. Dentro dessa estrutura de classes, a juventude está sendo reproduzida para ocupar os cargos dentro dessas classes. Então, imagina, minha gente, o que é a pressão em cada um desses extratos. Tirando ali, praticamente, da metade dessa pirâmide para cima, que tem mais estabilidade, da metade para baixo é correria e loucura. E é praticamente todo mundo. Quase todo mundo está nessa sala, senão todo mundo está aqui dentro dessa sala aqui. E praticamente todo mundo que a gente conhece. e está correndo para tentar sobreviver. Que tenta formar o filho para ter algum privilégio, alguma coisa, alguma estabilidade. Não é isso que todo mundo que é pai, mãe, gostaria. Pô, quero que meu filho tenha estabilidade. Quero que ele consiga ter uma vida melhor que a minha. Só que a minha geração já sabe que a nossa vida vai ser pior do que a dos nossos pais. A gente já sabe disso. Porque a gente não vai ter os acessos que eles tiveram. A gente já sabe que não tem os postos de emprego que eles puderam ter. A gente não está sob um projeto de desenvolvimento do país econômico, sei lá, sobre qualquer aspecto. Não estamos. A gente criou MEI para abrir barbearia e manicure. Estou falando de um jeito bem genérico, mas é isso que a gente tem feito. Então está todo mundo correndo atrás do seu. Então, a minha geração já sabe disso. E a próxima geração, que é a da minha filha, já além de ver essa desgraceira e essa bagaceira, ver destruição de direito social e trabalhista e destruição do planeta. Então, pronto. Esta geração tem qual perspectiva? Tem um dado que o pessoal chama de nem-nem, que é o cara que não estuda nem trabalha. O nome é ruim. Mas a ideia é que o cara está tentando fazer alguma coisa. Não está estudando porque está procurando emprego, procurando dinheiro, qualquer coisa, ou porque está cuidando do irmão, e aí não consegue nem ir para a escola e nem trabalhar. E fica perambulando, está dando perdido. Dá pião para lá, dá pião para cá e não faz nada. Porque produtivamente não está sendo absorvido. E qual é o projeto que a gente tem de absorção dessa força de trabalho? Então, para a gente ir fechando, por favor. Posso mandar depois também? Não sei se dá para distribuir para a galera. Está no livro, pode crer. Valeu. Está no livro. Está, está. Está bonitinho. Obrigado por me lembrar. Vai estar lá, está lá. Eu não lembro a página, mas está lá. 64, pronto, está lá. O Aldo da Renda... Ih, esse aí... Beleza, fechou, fechou. Esse aí é fácil de conseguir, mas... Ah, massa. Então vai estar disponibilizado lá. Show de bola. Mas a gente vai fechar mesmo. Aquele é o último slide. Esse daqui... Opa, não, esse aqui não. Foi mal. É o outro. Aí. Então, hoje, da população desempregada no país, mais ou menos 55% são jovens entre 14 e 24 anos. Aí a pessoa fala, 14? Sim. Bem-vindo ao mundo, real. Eu sei que em muitos lugares... A galera fala, nossa, mas não pode trabalhar infantil. Então, na frente da minha casa, na porta da minha casa, tem um mercadinho de família. Eu nunca vi o pai da família trabalhando lá quase. Eu vejo, normalmente, ele na porta, tomando alguma coisa. Quem trabalha são os filhos de 13, de 10, de 14, fazendo um trabalho de mercado. Inclusive para ajudar a família. Para não ter que contratar funcionário. Meio baixa custo. Bom, se você conversar com alguém que está precisando de que o moleque não tenha que trabalhar, esquece, mano. Se você perdeu, eu converso. Precisa da renda em casa. Então, mais da metade da população desempregada hoje é força de trabalho que estaria aí num momento mais criativo, inventivo, forte. Tendencialmente seria aquele momento de se aproveitar ao máximo dessa pessoa produzir para si, enquanto realização do trabalho, e para a sociedade, enquanto construção das relações sociais que vão garantir que a próxima geração possa viver. Mas a perspectiva é de baixa empregabilidade, porque a gente não vê a criação de novo posto de trabalho, se não, corre atrás do seu e cria o seu mercado, que é basicamente isso. Quem tem que ouvir, seja empreendedor, é isso. A gente não tem qualificação adequada, ou seja, mesmo com todas as políticas que a gente tem públicas de melhoria da qualidade na educação superior, de acesso à educação superior ou qualificada, cara, isso atinge um número muito pequeno de pessoas. A massa de pessoas não tem essa qualificação. E a gente está perdendo o que a gente pode chamar de potencial produtivo, que é o que essa galera poderia fazer. Poderia estar realizando. E quem vai decidir isso? Quem vai criar postos de trabalho e qualificação? Como que a gente planeja isso? Essas são as perguntas mais importantes. A gente precisa de educação, porque a gente viu que não está adequada e precisa de emprego. E quem vai fazer isso e como? Porque, em geral, a gente fala, vamos incentivar as empresas. Mas a empresa não está para absorver força de trabalho, a empresa está para gerar lucro. E se para o lucro eu preciso substituir meu trabalhador por uma máquina, eu substituo. Você vai ter perdido. Então, quer dizer, não faz sentido. Como que a gente vai fazer esse meio de campo? Esse é o nosso maior desafio hoje. Como que vai planejar essa brincadeira? Reprodução social, que é o que a gente começou e agora a gente vai definir, é criar as condições necessárias para que a sociedade permaneça. Então, todos os dias, nós produzimos o que é necessário para permanecer. Para que a gente não acabe no dia de amanhã. Então, todo dia, as máquinas, você acorda de manhã, vai para o seu trabalho. O ônibus vai estar lá passando. O seu computador, ou a sua máquina, ou o seu objeto de trabalho vai estar lá. Vai estar lá, o seu meio de trabalho vai estar lá. Alguém garantiu que ele estivesse lá. Você provavelmente comeu, se alimentou, então estará lá vivo ou viva, preparada para poder fazer o seu trabalho. A gente está criando socialmente as condições para que não acabe. Alguém está cuidando das leis, alguém está fazendo um trabalho reprodutivo em casa, alguém está fazendo essas coisas para a sociedade se manter. Certo? Isso a gente chama de reprodução social. Todas essas relações de manutenção da ordem. Só que, aí vem o negócio. Nós nos reproduzimos socialmente, baseados numa maneira de organizar a vida, em torno de garantir maximização de taxa de lucro em empresa. Para o capital privado, cada um correndo atrás do seu. A reprodução social inteira é organizada assim. Então, eu sou formado, não é para ser uma pessoa feliz, alegre, contente, que vai realizar seu trabalho. Eu sou formado para dar lucro e para manter a ordem. Quero que minha filha se qualifique, e isso é uma coisa que eu vou deixar de maneira forte, só para a gente não perder, só para não sair da cabeça. Quero que minha filha se qualifique, que ela tenha uma qualidade boa, estabilidade e educação, para se vender no mercado. Porque eu quero que ela sobreviva, tenha uma qualidade boa, e para isso, na sociedade que eu vivo, o mercado decide. Então, ela vai pegar o corpinho dela, quando ela tiver com idade para trabalhar, e vai se vender ali como força de trabalho. É para isso que eu estou qualificando ela. O que é horrível. Aí que está. É assim. E aí a gente tem que pensar. Então, como é que planeja essa bagaça? Quem vai criar posto de trabalho? Quem está atrás de lucro? Quem vai qualificar? Quem vai qualificar para quê? Para fazer a empresa ficar rica? Então, essas provocações, eu vou deixar elas no ar, com essa tensão gostosa, para a gente poder discutir, conversando, e seguimos por aí. Muito obrigado, minha gente. Valeu ou não? E guardei um beijo que você me deu. Vou pedir...